Classificação 16 anos Géinengar 1番最初はやっぱりゲームブックですね 日本に入ってきた1番最初の ゲームブックを予約して買って E eu fiz um alles Eu já tinha um jogo. Eu da parte de jogos, não importa que eu fiz, Eu estava sempre chato o jogo. Eu também fiz uma coisa muito enjoying que eu estou. Então eu tenho certeza que eu já tinha um jogo e do PC. Eu tenho certeza que a gente já tinha sido muito bom, é algo que tinha que fazer isso. Eu não tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho que ter certeza que é isso. Mas pessoalmente a gente já tinha certeza que agora eu tinha certeza que é isso que eu tinha, E aí Tanto na era, quando a gente ali randos, com o seu trabalho, o começo em que os games tem que eu comentar com a gente que está no mundo atorado. Já se você, eu não sei a essa? Só que isso é esse o trabalho. Tanto como eu acho que eu sou. Já está aqui no mundo, eu acho que o projeto ficou randos que tem a bem. São como eu acho que o meu prêmio é que desjeitado aqui na igua, E aí 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 A isso foi uma questão de que eu tentei pessoalmente fazer uma questão de meia. A questão dele é um personagem que a gente vai ter uma questão desse RPG. Mais uma questão que eu meio م O que é isso? Ação do pai do pai. O pai do pai do pai. Então, eu tenho um projeto sobre o pai do pai do pai. Eu acho que não é nada, mas eu sou um personagem que eu sou. Eu sou um personagem que eu sou criado para fazer um personagem, com um personagem que eu sou prazer em fazer alguma forma. Eu acho que ele é uma das coisas que eu estou falando, Désentamente comendo o seu instrumento, o Einê. Que tal assim, ele torred em проводido no tomo que estão ligados A coisa sinners那就илиm. Mas prima das Taquimada do dia, mesmo quando esse dia global, porém não crescer, mas isso então dá para mudar. Que tal canal 정 recitei, Então eu disse que o jogo 3, que se tornara com você para o vídeo e o jogo 3, que se tornou a fazer uma coisa assim. Então eu disse que o jogo é o jogo 3, que se tornou a fazer um jogo de action RPG, que se tornou a fazer uma coisa. Então eu disse que o jogo estava fazendo uma coisa que a gente tinha feito. Então, o que é que é o seu personagem? Eu acho que todos os dois me dar mais um grande de um gato. Se você for mais um gato, você pode se sentir no seu gato, mas você pode fazer um gato com o gato. Eu acho que não vou fazer um gato mais um gato. Eu sou diretora, e eu sou muito difícil. Não sei se sessão, nem só para falar direit increasingly. Então pode ser difícil de fazer isso. Quando você viu o Dragon's Dogma, a bola enzeração e conquistado, ele sempre saiu de ganhar dinheiro, mas não existe nada. Dois vezes acho difícil de fazer isso. Então você nunca conseguiu dar dinheiro. Certo? Eu sou apenas um grande jogo para você, mas o que você não pode me fazer, então eu vou me ajudar você. Quando eu me lembro de poder fazer uma forma que eu não sei, quando eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Então, é assim que não se torna mais difícil. Porque quando você está naquele dia, se trata de uma forma que não é necessária. Mas isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer uma coisa que eu acho. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer uma coisa aí que eu vou fazer. E o que seria um jeito? O que seria? Eu acho que é um engenho aqui. Perdoe um projeto de terreno e um projeto de terreno. Um projeto de terreno e um projeto de terreno e um projeto de terreno. Foi muito interessante A Black Mind A Black Mind A Black Mind Ó praia A Black Mind A Black Mind nsíram Antes Eu falei Eu queria Eu acho que Eu não me pensei Obrigada Eu sei que é muito legal. E eu acho que ele é bonita, é digno. É verdadeiramente. Então, eu acho que eu quero fazer. Eu acho que a criança foi a primeira. Eu vou fazer uma coisa que eu acho. Eu acho que eu vou fazer uma coisa muito bem. Eu acho que eu acho que é uma coisa que eu acho. Porque eu queria olhar para o conceito em um animal. Eu tinha certeza que escreveu o Hertha de Microsos muito do antigo. Eu queria falar de qualquer forma, isso estava sem saber. Antigo Cyclops, antes, as pessoas que têm uma pessoa ver o saco de uma mania. Até que o tamanho do escondimento, um brinco de uma pessoa menorく thema. Mãe do esconderia, um aparelho pequeno pequeno. E aí Eu acho que a gente tem que decidir essa sensação, a forma de que a gente tem que ver. Kimela também tem que ver que a gente tem que ver que a gente tem que ver que a gente tem que ver. como você tem que dizer, assim como você está vendo. E que também tem que ver como se Westerl e estão se juntando. Como o outro jogo como ela está no momento. Como você está no momento de ver como o outro lugar. Pois é. E aí, o terceiro que eu tenho que ver como é que é o autor e como é que eu tenho. Isso é muito importante. E também é que eu tenho que ver como era o outro lado. e a gente se encontra no meio do que visualizar. E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar um grande informação. Eu estou esperando. DRAGON'S DOGMA 2 Eu estou fazendo isso. 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 Eu estou esperando. A CIDADE NO BRASIL